Olá, pessoas! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Cláudia Silves e começando aqui diretamente do meu quartinho. Meu quartinho é o segundo quarto que a gente tem aqui em casa, que eu apelidei desse jeito fofo, porque nada mais é do que o quarto da bagunça, né? Eu acredito que todo mundo tem ou já teve um quarto da bagunça, um canto da bagunça, um armário da bagunça, né? E eu quis transformar esse quarto em algo que eu pudesse, um lugar que eu pudesse me arrumar, que eu pudesse guardar as minhas coisas melhor, porque só no armário não estava dando muito, porque talvez eu tenha um pouco de bastante coisa. Então eu usei o espaço desse quarto aqui pra botar as coisas que eu quero ter, botar a minha cômoda, maquiagem, como vocês podem ver aqui no fundo. Tá tudo bagunçado, porque eu tava arrumando, eu comecei a arrumar ontem, chegou essa arara aqui pra mim ontem, e eu comecei a arrumar, eu montei ela, eu comprei um monte de cabide, porque eu tinha o sonho do cabide igual, e eu não tinha. E a gente sabe que quando a gente tem vários cabides iguais no nosso armário, eles dão a sensação de um armário mais organizado, mais arrumado. E por mais que eu arrumasse o armário, acabava que dava aquela, sabe, não dava aquele aspecto de, olha, que organizado, que sensação de prazer, sabe? De tudo organizado, milimetricamente, tudo na mesma altura. Então eu finalmente tive coragem de comprar esses cabides, porque eu achava um pouco caro, tá? Mas eu comprei, e são esses cabides de veludo aqui, ó. Tá vendo? Esses cabides, assim, não é nada demais, é um cabide fino, né, que ele chama, que é slim. E ele, aqui eu já montei essa arara que eu comprei. É uma arara super simples, também não é nada demais, eu comprei mais pra ver se eu ia me adaptar a ter uma arara no meu quarto. E aqui você vê, tá vendo, como fica tudo bem mais organizado, bem mais bonitinho, dá a sensação de arrumado, de um lugar mais, milimetricamente, né, tudo no seu lugar. Bom, e aí o que eu fiz, né? Esse quarto aqui, além dele ser o quarto da bagunça, que ele vai ter que continuar sendo o quarto da bagunça, porque a gente não tem espaço aqui em casa pra colocar coisas de... Essas coisas de ferramenta, escada, por exemplo, que tá ali no canto. E volta e meia, eu cismo em fazer uns DIYs, sabe? Tipo, umas ideias, assim, malucas que eu vejo na internet, e eu resolvo fazer, tipo, esses vasinhos de cimento. E aí, como eu tenho essas ideias, assim, de fazer coisas, né, eu mesma, eu às vezes entulho a casa com coisas que... Eu vou usar um pouco e aí sobra muito, por exemplo, cimento e argamassa, né? Porque eu resolvi, tava aí numa época de fazer vasinhos de cimento, que são super lindos e ficam lindos na decoração da casa. Eu fiz alguns, dei alguns de presente, fiquei com alguns aqui em casa. Só que, né, quando eu fui comprar o cimento, que tem uma Leroy Merlin aqui do lado da minha casa, eu sou muito, assim, como é que chama? É... Ansiosa, sabe? O negócio da... Esse ansioso, eu tenho um pouco disso. Então, quando eu resolvo fazer uma coisa, eu quero a coisa pra ontem. Então, eu quero fazer, assim, o mais rápido possível. Só que o que acontece é que, no meio do processo, eu acabo me cansando um pouco, eu acabo, olha, isso nem é tão legal quanto parecia, hein? Aí, eu meio que desisto e vou largando no meio do caminho. E isso aconteceu um pouco com... Com o cimento. Por que que aconteceu? Quando eu fui comprar o cimento e argamassa, esses dois, eu perguntei pro moço da loja. Moço, você tem cimento aí? Um pacotinho de, sei lá, um quilo? Aí, ele falou. Não, menina, não tem um pacote de um quilo, a gente só tem pacote de 20 quilos. O que a Claudia Sonsata deveria ter feito? Hum, tá bom então, moço. 20 quilos é muita coisa pra mim. Eu vou embora e outro dia eu volto pra ver se chegou um pacote um pouco menor. Mas o que a Claudia realmente fez? Ah, acho que eu vou usar 20 quilos, vai? E eu comprei 20 quilos de cimento e 20 quilos de argamassa. Hello darkness, my old friend. Eu estava sozinha, levei aquele 40 quilos pro carro. E um detalhe é que eu moro no terceiro andar e não tem elevador, tá? Subimos de escada. O que a Claudia Sonsata, mais uma vez, deveria ter feito? Esperar do boyzinho dela chegar em casa para ajudá-la a carregar aqueles 40 quilos de material para o seu apartamento. Mas o que a Claudia realmente fez? Hum, eu quero fazer logo esses vasinhos. Acho sensato da minha parte carregar 40 quilos de peso sem estar fazendo nenhum tipo de exercício para a minha casa. Levei 20 quilos de cimento, 20 quilos de argamassa. Aí você pode pensar, poxa, mas 20 quilos vai, nem é tanta coisa. Pode não parecer tanta coisa, mas 20 quilos concentrado num saco desse tamanho é bem pesado. E eu consegui, eu consegui levar, subi uma vez, desci, peguei o outro saco, subi de novo. Botei lá no chão, fiz o vaso, não fiz o vaso. Nem lembro por que eu não fiz o vaso, tem muito tempo isso. Só sei que caguei a sala inteira, acabou que eu não fiz vaso nenhum, faltava não sei o que, deu errado. Ah, eu fiz o vaso. Eu fiz o vaso sim, só que deu errado. Porque eu resolvi fazer um material lá que não era apropriado, tipo um vidro. E o vaso não descolou, eu perdi o meu molde, foi dinheiro jogado no lixo e tempo. No final da noite, o que que eu nem conseguia sentar direito? Eu estava completamente dura, sentava igual uma senhora idosa de 87 anos, que sentava assim, ó. Isso aqui não mexia não, tá? Era tudo junto só, uma coisa só. Ficava assim, ó. Opa, tudo bom, querida. Eu não conseguia me mexer, porque ferrou completamente as minhas postas ter subido com todo esse peso. Então é algo que eu não aconselho e é algo que eu aprendi um pouco, tá? Não aprendi tanto assim, que eu ainda continuo sendo bastante ansiosa. Nas coisas que eu quero fazer na minha vida, mas eu aprendi um pouco a ter paciência e um pouco mais de calma. E pensar e planejar melhor nas coisas. Bom, mas enfim, falei tanto que nem era o assunto principal do vídeo. A questão é que aqui continua sendo o quartinho da bagunça, mas eu quero dar um jeito nele, né? Então, como eu quero que seja um quarto pra eu poder me arrumar, pra eu poder guardar roupas e coisas assim, sapatos, porque, tipo, não cabia no armário direito. E eu não quero entuxar. Eu quero, tipo, poder ver tudo que eu tenho, sabe? Porque assim a gente consegue usar melhor as nossas peças, usar melhor as nossas coisas. Eu detesto passar um tempo e ver, caraca, nossa, tem muito tempo que eu não uso essa roupa, tem muito tempo que eu não uso essa peça, esse sapato, enfim. Porque, na real, eu nem lembrava que ele existia, sabe? E, assim, por mais que eu não seja minimalista, tá? Eu não me considero nem um pouco minimalista. É um estilo de vida que eu admiro. Eu acho... Ih, mas tá passando um caminhão aqui. Olha como nunca passou. Eu acho o minimalismo um estilo de vida muito legal. É muito importante. E por mais que, novamente, eu não me considere, eu não seja minimalista, porque eu ainda tenho muita coisa, eu tento trazer algumas dessas regras do minimalismo pra minha vida, pro meu jeito. Então, por mais que eu não siga do jeito que eles seguem, né, 100% certinho, eu acho que já é super importante, já é um passo muito legal se a gente consegue ter uma certa consciência em relação às coisas que a gente compra, às coisas que a gente tem, tá? Então, acho que esse é um primeiro passo. Talvez, no futuro, eu consiga me adaptar melhor a esse estilo de vida. É uma coisa que, realmente, assim, não acho que seja do dia pra noite. Não vai ser, sabe, assim, do nada. Mas eu acho que conforme a gente vai conhecendo um estilo, vai estudando sobre ele, vai pesquisando referências, vendo vídeo no YouTube. Eu comecei, assim, vendo vídeo de pessoas no YouTube falando sobre isso. E eu falei, nossa, que legal. Fica tudo mais clean, você tem noção de tudo que você tem. Além de todo o impacto ambiental, né, que você deixa de causar o consumismo desenfreado, ele diminui drasticamente. Você tem noção, você consegue ver, usar, saber tudo que você tem. As coisas que você tem realmente são úteis, né? Não tem nada que você não utilize, deixe largado e tal. Então, você gasta menos energia, com muita bagunça, ficando arrumando toda hora, você gasta menos dinheiro, e você diminui o impacto ambiental. Então, é um estilo de vida que eu acho super bacana. Eu indico para quem gosta, procurar mais no YouTube. Tem vários vídeos super interessantes, pessoas que ensinam como ser, o que fazer. Mas eu ainda estou, assim, na admiração, sabe? Eu ainda estou bem distante de conseguir ter esse estilo de vida. Mas eu acho que o primeiro passo eu já dei, que é super importante, eu acho isso bem importante, da gente adquirir a consciência de compra. Hoje em dia, eu tento evitar, assim, eu evito comprar coisas demais ou coisas que eu já tenho algo parecido. Então, assim, por mais que eu ainda tenha muita roupa, muita coisa, e eu tenho noção disso, tá? Que eu tenho bastante coisa, e está longe de ser minimalista, Eu me desfiz de muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem um saco aqui, não sei se está dando para ver, mas no meio dessa bagunça aqui, esses sacos todos ali, eles são de roupas para doar, tem coisas que eu quero anunciar e vender. Tem muita roupa. Por quê? Como eu fiz essa limpa no meu armário, eu peguei todas as peças que eu tinha, coloquei na cama, e eu fui separando por setor. Além de eu separar por setor, eu fui contando. Por exemplo, a parte das calças. O que eu fiz com as minhas calças? Eu peguei todas as minhas calças, calças jeans, calças de pano, enfim, todas as calças que eu tinha na minha casa, separei tudo assim, metei uma do lado da outra, de modo que eu conseguisse ver todas. Aí, eu contei a quantidade de calças que eu tinha. Não me lembro exatamente, tem um tempo que eu já fiz essa limpa, mas digamos que, sei lá, fossem 10, 12 calças. 12 calças, tá? E eu pensei, cara, eu não preciso de 12 calças, porque uma calça já cumpre o papel que uma calça precisa cumprir, certo? E aí eu pensei, bom, tá, eu não vou ficar, tipo, com uma calça só, eu não vou me desfazer de tudo que eu tenho. Não, não era esse intuito inicial. Mas eu queria me desfazer de pelo menos 50% das coisas que eu tinha, é, iguais, parecidas, ou que cumpriam o mesmo papel. Então, ao invés de eu ter 10 calças, 12 calças, eu me obriguei a me desfazer de pelo menos 50% da quantidade de cada item, de cada setor que eu tinha no meu armário. Então, eu me obriguei a escolher 6 calças para eu me desfazer, para eu doar, para eu vender, enfim. E se tivesse mais peças que eu quisesse me desfazer, ótimo, show, tá? Mas eu não me obriguei a ficar com uma, duas calças, porque eu ainda não estou nessa vibe, talvez fosse um sofrimento um pouco maior para mim, que estou aprendendo. Mas esse foi o primeiro passo que, para mim, eu achei suficiente e achei que era bacana. E isso é importante para quando você está aprendendo alguma coisa, dar o seu passo, sabe? Para que isso não se torne um sofrimento para você. Então, é importante a gente se conhecer, conhecer o nosso jeito e o nosso tempo. Então, eu fui fazendo isso com todos os itens que eu tinha no armário, calça jeans, saia, blusas, roupa de academia, enfim, tudo. Tudo que eu tinha no armário vestido, eu fui separando. As coisas que eu ficava em dúvida, que eu ficava, olha, eu gosto dessa peça, mas não vou usar agora, eu estou no verão, ou enfim, dependendo da estação que estava, eu não vou usar essa peça agora, mas eu não quero me desfazer dela ainda. E aí, o que eu fiz? Eu separei essas peças da dúvida, não estou usando agora, acho que não vou usar por enquanto, porque eu não estou na estação que essa peça é usada. Então, eu peguei essas peças, separei tudo, botei naqueles sacos de vácuo, sabe, que você puxa com o vácuo com o aspirador. E aí, eu guardei esse saco com essas roupas no baú da minha cama. Então, a ideia é que daqui a seis meses, eu pegue esse saco, retire, veja todas as peças que estavam lá. Vou me lembrar delas, porque muitas eu já nem lembro quais que eu botei lá. e aí eu vou me lembrar delas e vai ser meio que tipo, olha, eu tinha essa peça, é verdade, então ela vai parecer meio nova, sabe? Essa é mais ou menos a ideia. E a ideia é você fazer o quê? Um rodízio. Então, as peças que eu tenho aqui à minha disposição atualmente, eu vou pegar, vou guardar algumas delas, vou fazer o mesmo processo, colocar num saco, guardar lá na cama e deixar lá por seis meses, quatro meses, enfim, e aquelas peças que estavam guardadas vão vir para o meu armário e vão ficar à minha disposição para serem usadas. Esse foi o processo que eu fiz de limpa no armário para eu me desfazer de boa parte das coisas que eu tinha. Então, eu diminui 50% de tudo que eu tinha, o que eu estava em dúvida, que eu não estava usando, eu guardei dentro de um saco a vácuo bem guardadinho para as peças não se danificarem e deixei lá, deixei lá esquecida e o resto, eu me obriguei a ter espaço suficiente para guardar. O que não tinha espaço para guardar ou ia para o saco da doação ou ia para o saco lá do esquecimento. Dessa forma, eu tinha que ter uma gaveta reservada para cada tipo de peça e não podia ficar tudo entuchado, tudo, sabe, um em cima do outro. Eu sou um pouco bagunceira, então, no dia a dia, eu acabo, assim, não guardando as coisas como elas devem ser guardadas. Esse lance de ter uma gaveta, ter um espaço reservado para cada tipo de peça e não poder ficar entuchado, não poder ficar extremamente abarrotado, me ajudou muito a manter as coisas organizadas no dia a dia. Bom, e aí o que aconteceu? Eu queria muito tempo ter uma arara, que é essa daqui, mas eu estava na dúvida e tal. Antes dela, eu comprei uma sapateira porque os meus sapatos, eles não cabiam na parte do meu armário que é muito pequenininha. Então, eu queria ter um espaço aqui só para eu pegar os meus sapatos de forma fácil para eu ver tudo que eu tinha, porque, mais uma vez, como eu não via os sapatos que eu tinha, eles ficavam lá esquecidos. Eu organizei meus sapatos e me obriguei a, não posso ter mais pares de sapatos do que o espaço que eu tenho para guardá-los. Então, assim, se eu compro, no caso, ela está completamente cheia, a arara, ela vem com espaço aqui embaixo também para botar sapato, então eu também ocupei esse espaço. mas, se eu quiser comprar um sapato novo, eu não tenho espaço para ele, então a minha regra é, eu tenho que me desfazer de um par de sapato para um novo par de sapato poder entrar e ocupar o lugar dele ali na organização, porque senão, eu vou comprando, vou comprando, não vai ter espaço, vai ficar tudo entuchado, vai ficar tudo bagunçado e, enfim, vai começar aquela loucura desenfriada mais uma vez e não é isso que eu quero. Essas são basicamente as minhas regras. Ah, e uma coisa importante que eu adquiri, assim, do pensamento minimalista é que eu evito comprar coisas que tenham funções parecidas com coisas que eu já tenho. Vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias. Eu vi uma promoção num site de uma jaqueta jeans e era uma jaqueta jeans bem bonita e estava 40 reais. É um preço bem barato, assim, para uma jaqueta jeans ou para um produto jeans que é um desgrosso. Então, eu achei, nossa, que jaqueta super barata. Eu quase comprei, mas aí eu lembrei que eu já tenho uma jaqueta jeans. Na verdade, eu tenho mais uma jaqueta jeans. E para que eu precisaria de outra jaqueta jeans que ia cumprir a mesma função das que eu já tenho? Tudo bem, tem a questão do estilo, da beleza, mas não é algo que seja prioridade na minha vida. Eu não trabalho com moda, eu não sou blogueira para ter looks do dia. Então, não tem porquê, sabe? Seria só mais uma peça de roupa que ficaria no meu armário e provavelmente eu usaria ela e esqueceria as outras. Então, as outras ficaram largadas lá. Então, isso me faz refletir melhor sobre as coisas que eu quero comprar no meu dia a dia. Então, foi basicamente isso e aí, essa é uma regra que eu trago para a minha vida. Tanto em maquiagem, tanto em produtos de casa, roupas, enfim, eu tento trazer esse pensamento para tudo que eu vou comprar. E isso me evita muitas compras sem necessidade. Bom, mas olhando aqui no visor da câmera, eu vi que eu já falei demais. demais. Então, eu não gosto muito de vídeos compridos, vídeos muito longos, então eu acho que eu vou repartir esse vídeo em dois. Qual era a ideia fundamental, principal desse vídeo? Que eu comecei a gravar, porque eu sou assim, eu sou um pouco prolixa. Eu começo a falar, eu tenho uma ideia e aí eu falo, hum, vou falar dessa ideia, vou mostrar essas coisas, mas acaba que no meio do caminho eu me perco, comecei a falar do cimento, enfim, mas acho que foi legal, eu dei as minhas dicas de como eu faço para organizar armário. Eu gosto de falar dessa coisa de, desse tema de minimalismo, embora eu não esteja apta para falar sobre isso, porque, novamente, eu não me considero minimalista, mas é um estilo de vida que eu admiro e que eu gosto de estudar, que eu gosto de tentar trazer os pensamentos para a minha realidade e adaptar isso ao momento que eu estou atualmente. Mas a ideia fundamental desse vídeo é porque esse quarto aqui, ele está todo bagunçado ainda, só que eu quero arrumar ele. Então, eu vou fazer um outro vídeo agora mostrando como eu organizo as roupas que eu tenho atualmente, as roupas que estão à minha disposição, nas minhas gavetas, no meu armário e agora na minha arara maravilhosa, tá? Então, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser o próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até o próximo. Ah, não esqueça de se inscrever, de dar o like, ativar o sininho, compartilhar, me seguir nas redes sociais. Eu ainda sou muito nova nesse ramo aqui de YouTube, então eu sempre esqueço de pedir essas coisas, só que isso é muito importante para a gente poder crescer, poder divulgar o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, conto com você, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.